Música Mateus capítulo 6, versículo 16, vamos lá E quando os jejuardes não vos mostreis contristados como os hipócritas Porque desfiguram o rosto para que aos homens pareçam que jejuam Em verdade vos digo que já receberam seu galardão Porém, tu quando jejuares unge a cabeça e lava o rosto Para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está oculto E teu pai que vê o que está oculto, te reconfessará Ok, aí está a explicação do jejum Quem está ensinando aí é nada mais nada menos do que o mestre dos mestres O Raboni da Galileia, o nosso Senhor Jesus Então ele disse assim, ó Quanto for jejuar, aliás, não seja como os hipócritas Quem são os hipócritas? Aqueles que pregam uma coisa e vivem outra Hipócrita É você pregar uma coisa e não viver aquilo que você prega Não seja como os hipócritas Que tentam parecer os homens que jejuam Que é isso, eles jejuam para mostrar para os homens Ah, eu vou jejuar para as pessoas verem que eu estou jejuando Eu vou jejuar para todo mundo ver Opa, aquele ali sim, aquele ali jejuam Não, não seja como os hipócritas Por exemplo, aquilo que eu falei agora há pouco sobre o jejum que eu faço Eu falei a fim de dar exemplo para vocês Não para mostrar Estou jejuando Porque uma coisa é, aquilo que é a intenção minha de mostrar E aquilo que eu falo para exemplificar Mas o meu coração, Deus é quem conhece o coração do homem O que Deus fala é que eu devo me humilhar aqui dentro Mas isso não impede Deus de eu falar do que eu faço Para poder dar exemplo para algumas pessoas Então Jesus falou assim, olha Mas tem pessoas que Eles querem mostrar que jejuam Como é que eles fazem quando estão jejuando? Eles ficam com aquele semblante triste E tal Para ver se alguém chega E aí, o que foi? Não, que eu estou jejuando Ele faz a questão de mostrar Ele quer que as pessoas percebam Para quem fala assim Uau, ele está jejuando Olha que crentão, né? Que santarrão Ele é bem crento, ele jejuma Entendeu? Então ele quer mostrar que jejuma Aí Jesus disse Que em verdade, vos digo Ele já recebeu a sua recompensa Qual é a recompensa dele? Os aplausos dos homens A admiração dos homens Os aplausos foi a recompensa dele Aí Jesus disse Tu, porém Eu e você, né? Tu, porém Quando for jejuar O que é que tu faz? Mas, unge a tua cabeça Lava o teu rosto Né? Para não parecer Quando você lava o rosto Já percebeu? Tu está ali com sono Você vai ter caído Tu lava o rosto Aí tu fica esperto Aí tu fica Quem olha para você Tu está tão animado Que nem parece que está com fome Né? Geralmente quem está com fome Faz a cara feia Não é o ditado Cara feia para mim é fome? Pois é Quando tu está ali animado Aquele semblante bonito Nem parece que está com fome Ou seja, ninguém vai nem perceber Que está jejuando Porque não é para perceber mesmo Não é para mostrar para as pessoas Quem tem que saber Que você está jejuando É aquele que te vê Em oculto Em secreto E aquele que te vê em secreto Vai te recompensar por isso Então assim deve ser jeju Vamos lá É, é Jejum é Tem que ser 24 horas Ou se não for 24 horas Não é jejum? Como é que é? Ok, vamos lá Vai do nosso propósito Olha só O que manda aqui É a nossa obediência Quando eu faço jeju Estou obedecendo Estou fazendo um propósito com Deus Eu tenho que cumprir aquele propósito É isso que vale aqui Se eu me propor em jejuar até meio dia Então eu não posso jejuar até 11 da manhã Tem que ser até meio dia Posso ir até uma hora da tarde Até duas Mas de maneira que eu cumpri o propósito Que foi até meio dia O que passar é lucro Né? Então você vai fazer o seu propósito com Deus Amanhecer o dia Amanhecer o dia Tá? Ali 6 horas da manhã Ou 7 horas Você acordou Não sei o que você acorda Ou 5 Eu por exemplo 2 da manhã Estou acordado para orar Mas você também acorda 6, 7 Então amanhecer o dia Você dobra os seus joelhos Ali no seu quarto Dobre os joelhos Senhor Deus Eu estou Iniciando o meu jejum Né? E vou ficar até Um exemplo Meio dia Então vou ficar até meio dia Sem comer Aí você vai Vai especificar para Deus Comer o teu jejum Sem comer Sem beber Propósito Para o senhor Sarar a nossa nação Para o senhor Visitar o nosso planeta Mandar para longe Essa epidemia Enfim Tu vai explicar para Deus O propósito do jejum Tá? Se for até meio dia Se for até 3 da tarde Mesmo jeito Até 7 da noite Se for 24 horas Enfim Aí vai de você Vai da tua estrutura física Vai do teu propósito Né? Eu por exemplo Já fiz até de 4 dias Direto Já perdi um dia De dois De três Até de quatro dias Mas cada um Tem uma estrutura física Tem gente Tem problema de estômago Por exemplo Tem gente Tem problema de estômago Não pode ficar muito tempo Não pode ficar muito tempo sem comer Então essa pessoa Pode falar assim Deus Vou ficar até Sei lá Até 9 horas da manhã Ah pastor Mas amanhecer um dia Até 9 horas É pouco demais Irmãos Eu falei Eu falei agora lá atrás Que o que pode aqui Não é a quantidade Deus procura um culto De qualidade Se Para você Que tem o estômago perfeito Não tem nada E ficar até 9 horas Tu deu para Deus Só um pouquinho Quer dizer Tu não deu Um jejum de qualidade Mas para aquele Que só pode Que não aguente Ficar até 9 horas Porque ele tem que comer De hora em hora E ele ficou até 9 Irmão Aquilo já é um sacrifício Tremendo Para essa pessoa Lembra da viúva Da viúva pobre Ela deu aquelas duas moedinhas Né? Enquanto os ricos Deitavam lá Muitas Ouro Muita prata No resofilácio E ela deu duas moedinhas Quer dizer Ah deu só duas moedinhas Jesus falou assim O que ela deu É mais do que o que eles deram Porque eles deram Do que sobrava Ela deu tudo o que tinha Então eu por exemplo Eu aguento ficar até 3 da tarde 5 da tarde Um dia para o outro Eu aguento Se eu ficar até 9 da manhã Irmão Eu não vou decidir Então isso aí Eu estou fazendo O meu pior para Deus Agora tem gente Tem gente aí Que nunca juou Tem gente que Tem problemas de estômago Para ele 9 horas Irmão É como se fosse 20 minutos Para mim O jejum dele De até 9 da manhã Vai ter a mesma validade Do meu Que tem o estômago perfeito De 24 horas Entenderam? Então aí não é a quantidade É a qualidade Do teu jejum Agora se você consegue Ficar até meio dia E você ficar só até 9 Aí não Você vai ficar até meio dia Tá? Consegui ficar até 3 da tarde? 3 da tarde Quanto também Agora nesse quesito aí Quanto mais você puder ficar Melhor é Tá? Melhor é Porque ali você tem que sentir O teu corpo O teu corpo tem que sentir fome É isso o jejum Ah, eu senti fome Eu vou comer Aí você não é sacrifício O sacrifício é aquele que dói na gente Aquele que dói em mim É sacrifício Né? Eu não estou sentindo fome? Estou tranquilo Então ali é sacrifício O sacrifício é aquele que começa a vir a fome Vem a fome Dá vontade de ir lá pegar o pão O café Dá vontade de ir lá Entendeu? Mas eu não vou Eu vou renunciar O jejum é renúncia É uma renúncia Lembra que Jesus disse Quem quiser vir após mim Renuncia a si mesmo O jejum é uma renúncia Então eu vou renunciar A minha vontade A vontade da minha carne Ela quer lá comer o pão O manteigado Ela quer comer arroz com feijão e carne Ela quer comer Eu vou dizer não pra ela Entendeu? Então eu vou sujeitar ela Esclavizar ela Então ali é um sacrifício Estou sacrificando-me Pra o Senhor Isso é uma renúncia O jejum nada mais é do que renúncia Renúncia E Deus ama Quando a gente renuncia algo Por amor dele Ok? Outra coisa O jejum Ele pode ser feito Você vai especificar Se você vai fazer total O que é o jejum total? É sem comer E sem beber Sem alimento Sólido Físico E sem água Total Outro pode fazer ele também Sem ser total No caso Você vai Parcial Até porque tem Tem alguns ensinadores Que usam três Três linguagens Eles vão falar O sobrenatural Que é aquele sem comer Sem beber Por vários dias Vão falar sobre Um parcial Que é um que só come Mas não bebe Desculpa Só bebe Mas não come Ao contrário Ele pode beber água Mas ele não pode comer pão E vai ter aquele jejum Que é o parcial Que é Que ele Ele abstece De alguns tipos de alimentos Ele come outros Que é o que Daniel fez Para isso Temos que entrar Em Daniel Por exemplo Daniel capítulo 10 Versículo 2 Não parece Se não me engano Vem ali Daniel 10 Daniel capítulo 10 Versículo 2 Deixa eu falar logo Sobre esse aqui Mas eu creio que Esse aqui Amanhã a gente não vai fazer Não vai fazer ele não Mas para outro dia Se você quiser fazer jejum Também vai Tá bom Daniel capítulo 10 Versículo 2 Daniel capítulo 10 Versículo 2 Olha só irmãos O jejum Ele tem que ser Com propósito Com propósito Não pode ser aleatoriamente Né? Ago do acaso não É com propósito É tudo programado Pensado Olha o que Daniel fez Daniel diz Naqueles dias Eu estive triste Triste aonde? Perante o Senhor Dentro de um quarto De uma casa não sei Perante o Senhor Mostrando Que ele estava Angustiado Tristeza pelo seu povo Né? Quebrantamento Eu não me ungi Naqueles dias Jesus diz Que quando eu for jejum Eu tenho que me ungi Na cabeça, né? Já o Daniel fez diferente Eu não me ungi Porque o ungi ali Daniel Era o perfume de hoje Era você usar Um perfume importado E o Daniel Era o segundo da corte Era o vice-rei Era o vice-rei Então imagina os perfumes Que ele não tinha, né? A milha de qualidade O nardo puro Um quento Era o perfume da época Então ele disse Naqueles dias Eu não passei perfume Não me ungi E manjar desejável Não entrar na minha boca O que é manjar desejável? Aquilo que eu desejo comer Por exemplo O que é que você gosta de comer? Uma picanha? Um fracassado? Eu gosto muito de ovo Né? Então O Daniel Ele também tem os seus gostos Né? O De culinária Né? Ele tem o seu paladar Então o Daniel Ele gostava de um tipo de comida Então a comida que eu gosto de comer Eu não vou comer O que é que eu não gosto? Eu, por exemplo Adão Santo Eu não gosto de abóbora Minha esposa ama abóbora Eu não gosto Né? Por exemplo Eu não gosto de chuchu Entendeu? O que é que eu gosto de comer? Eu gosto de arroz Feijão Eu gosto de ovo frito Eu gosto de Carne assada No churrasco Eu gosto demais Pronto Então se eu fosse o Daniel Eu estaria abrindo mão do meu churrasco Estaria abrindo mão Né? Do ovo frito que eu gosto Todo dia Eu estaria abrindo mão disso aí E eu iria comer o que? O que eu não gosto Abóbora O chuchu O que eu não gosto Entendeu? Então manjar Desejar E não entrar na minha boca Aquilo que eu gosto de comer Eu não comi Então Daniel abriu mão de uma coisa Para poder honrar a Deus Ou seja Ele também jejumou Que Essa linguagem não se aplica aqui agora Mas ele abriu mão Do perfume Do um guento Ele não usou perfume Naqueles dias Né? Para estar adiante do Senhor Quer dizer Talvez ele era um vaidoso Igual você também é Perfumezinho Né? Um gelzinho no cabelo Então naqueles dias Ele não usou gel Não usou perfume Ele abriu mão Dessa sua vaidade pessoal Para poder estar adiante De Deus Então É também uma forma de jejum Mas esse aí amanhã Eu creio que você não vai fazer É O outro jejum É o jejum que você Não come Mas você bebe água Né? É a água irmãos Ela não quebra jejum Porque o jejum É a bestinência De alimentos Tá? Água não é alimento Água ela não possui Nem gosto Nem cor E nem cheiro Água ela serve para hidratar O seu corpo Mas ela não é alimento Tá? Água serve para hidratar Então A água não quebra jejum O que quebra jejum É comida Arroz Feijão Pão Essas coisas Salada Comida Isso quebra jejum Então você pode fazer jejum Não comendo E pode beber água Tá? Bebendo água Somente não coma E tem aqueles que aguentam Fazer sem comer E sem beber Tá? Se você aguentar Pois então faça Então Você vai estabelecer Sua proposta Senhor O meu jejum vai ser assim Eu vou Eu não vou comer Mas eu vou beber água Será de De uma em uma hora Ou de duas em duas horas Tá beleza? Ou então não estabeleça Não vou comer Mas vou beber Quando sentir a necessidade Ok O outro vai dizer Senhor O meu jejum vai ser Sem comer E sem beber E vou ficar até tal hora Estabeleça E sim pra Deus Específicos pra Deus Tá? Então vamos fazer isso Já que temos que ser nós Que temos que explicar Os pastores Então estou aqui agora Sendo apenas uma voz Sendo apenas uma andorinha Sozinha Uma andorinha Tentando fazer verão Mas sozinha não faço Vamos juntar um bocado aí E fazer Então Estou explicando aqui Como é que pode ser feito O jejum Tem perguntas aí agora? Alguém quer Como é que entrega? Na hora de entregar o jejum Vamos lá Na hora de entregar o jejum É Quase do mesmo jeito Que você começou Porém ao invés de você Especificar que está começando Você vai dizer que está terminando Então você vai entrar No seu quarto Né? Ou no seu escritório Enfim Num local ali Na sua sala Que não tem ninguém Ali por perto Você vai dobrar Os seus joelhos E você vai falar com Deus Né? Você vai dizer Deus Meu Pai Senhor Enfim Como se chama ele E vai dizer Olha Senhor Eu estou te entregando Agora o meu jejum Receba o meu sacrifício Receba a minha oferta Que a minha oferta Que o meu sacrifício Chegue Como um cheiro suave Perante as tuas narinas Perante o Senhor Enfim Cada um tem uma forma de falar Estou aqui só dando um exemplo Né? Receba o meu jejum Em favor do meu povo Em favor da minha nação Em favor do planeta Terra Aí você pode Naquele momento Aproveitar e falar com Deus Um bocado E o Senhor Ajuda a Terra Repreenda esse vírus Você pode usar Autoridade Repreender Repreenda esse vírus Em nome de Jesus Enfim Tá? Então É você entregar Entreguei o meu jejum Eu te ofereço meu jejum Sacrifício Entregou Tá bom? Pode se levantar Como também pode continuar orando Se quiser É opcional Além de orar O que é que ela faz? A vida está perguntando No período de jejum O que é que a pessoa faz? Fica sem comer Então irmão Ok Mas eu entendi Você vai ficar sentado aqui parado Vai ter alguma atividade Orar Você pode ficar orando A melhor coisa que tem irmãos É os dois serem acompanhados Andar junto Jejum e oração Lembra que Jesus falou? Teve lá uma Uma casta de espíritos Que o discípulo não puder expulsar E olha que o discípulo expulsaram Um cara de demônios E eles chegaram Feliz Jesus Nós expulsamos os demônios E eles se submetem a nós Estamos felizes Mas chegou o momento Que eles foram E deram pra trás Senhor Ali tem uma legião Um negócio ali Forte Que ali a gente foi Ah, não dá conta não Aí Jesus falou assim Olha Essa casta De demônios Não pode sair Se não for com jejum E oração Então jejum e oração Andam junto Né? Jejum e oração Andam junto Tá Eu sei que alguém vai perguntar aí Ou deve estar perguntando em casa Então eu tenho que ficar Ah, se eu vou ficar jejumando até 3 da tarde Eu tenho que ficar de 6 da manhã até 3 da tarde orando Sim Joelhos dobrados Não necessariamente Você pode ficar sentado Pode ficar em pé Ajoelhado Porque irmãos A oração Como muitas pessoas É Ao contrário do que as pessoas pensam Tem gente que pensa que orar é só se eu estiver joelhado E não é assim Não é assim Orar é falar com Deus Porém falar com Deus Eu não falo com Deus somente Quando eu estou ajoelhado Eu falo com Deus em pé Eu falo com Deus sentado Eu falo com Deus mexendo a boca Eu falo com Deus também na minha mente Eu estou orando na minha mente Eu estou orando Né? Às vezes você está no seu trabalho E está falando com Deus Às vezes você está dirigindo o seu carro E está falando com Deus na sua mente Você está orando Então a oração, irmãos Ela não tem regra Tá? Se você puder ajoelhar Claro que é melhor É um gesto de humildade Ele pega do Senhor De reconhecer ele como soberano Os povos antigos Quando chegavam perante o rei Numa corte Os surdos se prostravam diante daquele rei Um gesto de humildade De obediência àquele rei, né? De reconhecimento que ele é o rei O Senhor daquela nação Então ajoelhar é bom Perante o Senhor Mas se não puder alcançar Sente-se Pega um inário Vai cantar Uma água Vai cantar Cansou de cantar Pega a Bíblia Vai ler É estar envolvido com Deus É estar envolvido com o Senhor Leu três, quatro capítulos Sei lá Cansou de ler Tá ali com a família Chama alguém pra conversar Vamos conversar sobre a palavra Trocar ideia sobre a palavra Tentar buscar explicação Daquele versículo que você não entendeu Pergunta pro seu irmão Enfim Envolva o teu tempo Com coisas espirituais Então faça coisas espirituais Essa é a resposta O objetivo desse jejum É Pelo mundo Porque esse vírus Ganhou proporção mundial Não virou uma pandemia Então pandemia É algo que fugiu do controle E alguns falam Até em colapso Enfim Tomara que isso não aconteça Mas fugiu do controle Então vamos orar E jejuar Amanhã Em favor De Deus Repreender isso aí Deus tirar A mão dele Né Disso aí Porque isso aí é a mão de Deus Ninguém tem dúvida Não vamos tentar tampar o sol com a peneira Buscar explicação Ah porque É um vírus que não sei o que Porque foi multado Veio do bocego Não sei quem Não Não tem explicação Não importa Se foi feito em laboratório De onde que veio Onde que foi multado Houve mutação genética Não importa Vamos esquecer As causas Vamos olhar aqui agora Para o efeito Né É O resultado É a mão de Deus É a mão de Deus Sobre o planeta É a mão de Deus Sobre a terra É a mão de Deus Sobre os homens É a mão de Deus Sobre as nações Então vamos Jejuar Para que Deus Retire a sua mão Não para que ele Vai embora Retirar a mão de ira A mão que pune A mão que castiga Para que ele retire a sua mão Né Da ira E no lugar dela Ele estenda a mão Da misericórdia A mão da sua graça Para que Deus venha poupar O mundo Para que Deus venha poupar As nações Para que Deus venha Sarar a nossa terra Né Segundo as crônicas 7 e 14 Fala muito bem disso Se o meu povo Que Deus disse Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha forma Se passe E se converter Dos seus maus caminhos Então eu ouvirei Dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Então o objetivo é isso Que Deus vençará A nossa terra Ok A irmã perguntou Pastor Como é que a mulher Faz o jejum Né Então eu imagino Que ela está se referindo Por causa dos afazeres Ela tem que cozinhar Né Para os seus esposos Talvez o esposo Não é evangélico Que ele não quer Então ela tem que fazer O almoço Né Enfim Os filhos O pequeno Tem que comer Então ela pode fazer O jejum Da melhor forma possível Ela pode Eu sei que às vezes Ela tem que experimentar A comida Provar a comida Né Se está bom de sal Se não está Acho que amanhã Muita gente vai ter comida Sem sal Salgado demais É Mas Tenta fazer Da melhor forma possível Como Por exemplo Você pode provar O alimento Sem engolir Né Eu acho que as irmãs Devem ter essa técnica Aí né Porque eu tenho Eu consigo Pronto Quando você vai escovar Os dentes Talvez alguém Até pergunta assim Pastor Posso escovar os dentes Pode sim Quando você vai escovar os dentes Você não sente o gosto Do creme dental E você não é obrigado A engolir Você joga pra fora Você lava a boca E joga pra fora Então De mesma forma Pode fazer Com alimento Você pode provar Ali Tá bom de sal Tá ok Vai não engole Só vai na ponta da língua E joga pra fora Lava a boca Enfim Não engole Tá bom Então Tenta fazer da melhor forma possível Vai dar certo Tem aqui que está perguntando Pastor Qual o significado do jejum De acordo com Isaías 58, 3 e 6 Tem o mesmo sentido Significado de Jonas Olha Ali Isaías 58 Eu não vou nem ler Mas eu conheço O texto Deu me dessa grata Deu me conhecer a Bíblia Mais ou menos O Isaías 58 Versículo 3 A 6 ali Ou até o 7 Se quisermos ler um pouquinho mais Lá vai dizer o seguinte Deu vai falar Sobre o povo Que o povo falou assim Ah nós estamos jejuando Aí Deus até Usa até uma ironia Que jejum é esse? Estão me oferecendo? Que jejum é esse? É Jejum que não tem Obediência Que não tem É É É Isso Aquilo Que não tem convenção Que jejum é esse? Né Então Deus estava dizendo pra eles Que não estava recebendo Aquele tipo de jejum Né Que é um jejum sem propósito Então Deus não recebe Foi aquilo que eu disse Irmãos Aquilo que eu falei na live Na outra live Tá É o que eu disse Deus não recebe Quando eu falei Deus não recebe Eu não estava Eu não estava profetizando Ou amaldiçoando Ou falando assim Ah Deus não vai receber não Viu? Não é isso não irmãos Misericórdia Deus me guarda em falar isso Eu estava precavendo Dizendo assim Olha Se fizer um jejum Sem propósito Sem obediência Sem se converter Deus não recebe É apenas um regime É apenas ficar sem comer É apenas passar fome Não vai chegar lá Entendeu? Não vai chegar É a mesma coisa Eu tento Vou orar Ok Eu estou orando Falando com Deus Mas o coração todo sujo Todo impuro O coração não passa no telhado Lembra quando você vai fazer A sua oferta O que Jesus disse Quando tu for fazer A tua oferta E tu te lembrar Que tu está em contenda Com o teu irmão O que é que tu faz? Entrega a tua oferta Não Porque Deus não recebe Deus falou assim Primeiro tu vai lá Se reconcilia com teu irmão Porque tu está em pecado Está em contenda Se reconcilia com ele Aí volta E entrega a tua oferta É assim que é o jejum também Eu quero que Deus receba Meu jejum Meu sacrifício Quero Mas eu estou em contenda Com alguém É rapaz Eu briguei com o irmão Tal dia Liga pro irmão Faz as pazes com ele Eu enganei a irmã Enganei o irmão Liga pro irmão Pede perdão Entendemos? Então é isso que Deus quer Que nós venhamos nos consertar O objetivo Desse vírus Dessa pandemia Da mão de Deus Que está estendida sobre a terra É pra conserto nosso Principalmente da sua igreja É pra conserto nosso Isso aí irmãos É uma surra que Deus está nos dando É um chicote Que ele está nos dando Pra o nosso conceito Pra o nosso bem É o pai corrigindo o filho Pro filho entender Pro filho ir se consertar Porque se Deus receber de todo jeito Nós vamos continuar fazendo o errado Aí Deus não quer que a gente faça o erro Então ele diz Se você fizer de todo jeito Não recebe Quer que eu receba? Quer que eu tire minha mão? Quer que eu te cure? Quero Senhor Então faça a coisa certa Quer juar? Quer que eu receba de novo? Quero Então primeiro Te conserto teu irmão Reconcilio com tua irmã Primeiro Peça perdão pra quem você feriu Entendeu? Peça perdão Do que você fez De quem você enganou Se arrependa Diga o que não vai fazer mais Mostre a sinceridade do coração Aí eu vou receber o teu jejum É isso que Deus quer Ele quer um conserto Do seu povo É isso Mas tem muitos Que não conseguem entender Não conseguem enxergar isso É isso que Deus quer Vamos continuar? A irmã trabalha aqui Que o esposo dela Só era deitado Ela disse que não concorda Olha só irmão O que eu falei agora há pouco A oração Ela não Não tem regra Né? Não tem regra Que tem que ser de joelhado Em pé Setado Não importa A adoração pra Deus Olha Você vai ver na Bíblia Por exemplo Pessoas se ajoelhando E orando Né? E isso é normal entre nós Você vai ver na Bíblia Pessoas adorando a Deus Por exemplo Batendo palmas Tem igreja que não concorda Você vai ver na Bíblia Por exemplo Jó se lançou na terra E adorou o Senhor Adorou deitado Você vai ver na Bíblia Davi Dançou Diante da calhança Adorou dançando Enfim Então a adoração A busca a Deus A oração Não tem uma regra Entendeu? Se você puder se ajoelhar Como eu disse Melhor é Que você está mostrando reverência Ao Senhor Ao teu Rei Você é susto E sou diante do trono De Deus Na sala do trono Irmãos Não vou chegar de todo jeito não Eu vou me ajoelhar Entendeu? Mostrar temor Senhor meu Deus Irmão Até a forma de você falar com Deus Tem gente que fala com Deus De todo jeito Como se ele fosse Um conhecido Um colega dele Claro que eu tenho que ter intimidade com Deus Mas a minha intimidade com Deus Não me dá o direito De respeitá-lo não Eu tenho que ter intimidade com ele Em outros aspectos Mas a minha forma de falar com ele Se eu chego diante do nosso presidente Eu não vou chegar lá e falar Ô Jair Não Sua Excelência Não é assim? Não é assim? Excelentíssimo Excelentíssimo Senhor Presidente da República Não é assim que a gente faz? Imagine com Deus Então com Deus tem que ser mais sério ainda Perante o Senhor Que ele é Rei Perante o Rei Eu vou me prostrar Perante o trono E Me humilhar Para que ele receba A minha presença ali Para que ele estenda o cetro dele Em minha direção Para que eu toque o seu cetro E alcance a sua misericórdia E o seu favor Tá bom? Então Pode orar se deitado Mas O meu conselho é Se puder Ore ajoelhado Quando não puder Não tem jeito mesmo Está doente Está muito Deita E ore Então vai receber também Tá bom? A irmã perguntou Se os filhos não quiserem jejuar Eu posso jejuar sozinha Ou Deus não recebe? Ele só recebe a sua família? Não Ele vai receber o teu jejum Tá? Inclusive, irmão A nação brasileira Nem todo mundo vai jejuar não Eu sempre fiz Nós sabemos disso Nem todos irão jejuar Uma grande parte aí Não vai jejuar Não vão jejuar E agora? E amanhã? Eu vou jejuar E eles não vão E agora? Deus recebe a si mesmo Ou só se a nação toda jejuar? Deus recebe O meu jejum Se você jejuar Os teus filhos não Eles não querem Você chamou Mas eles não querem Deus recebe? Recebe o teu jejum O teu Entendeu? O teu jejum Irmãos Se Deus resolver Se Deus resolver Perdoar a nação Por causa De talvez de milhares De crentes Talvez Se não chegou a milhões Mas pelo menos milhares Jejuou E Deus perdoa a nação Por causa desses milhares Nós temos hoje no Brasil 208 milhões Né? Digamos que um milhão Jejuou A minoria Mas por causa desse um milhão Uma oração de um justo De um só Pode muito em seus efeitos Né? Então esse um milhão Jejuou E Deus resolveu Perdoar o Brasil Abençoar o Brasil Glória a Deus Mas se Deus resolveu Que E como o Brasil Não jejumou A maioria Não jejumou Principalmente os governantes Os representantes O nosso representante Né? Quando eu falo representante Eu estou falando de Vereadores Prefeitos Deputados estaduais Federais Senadores Ministros E o nosso presidente Quando O nosso representante Né? Se eles Não jejuarem Que as vezes Eles dão a ordem E eles mesmo não fazem Aí sim São hipócritas E Deus Resolver Punir a nação Porque eles Não jejumaram Porque a maioria Dos brasileiros Não jejumaram Aí Deus resolve Eu não vou Eu não vou poupar Eu vou continuar punindo Vou aumentar a gravidade Da punição Mas eu jejuei O que vai acontecer? O mundo será punido O Brasil será punido Mas eu Serei Poupado É assim que funciona com Deus Lembra de Ló? Deus puniu Sodoma e Gomorra Mas tinha um justo Que estava chamado Ló Que eu disse Você não vou Não Vou te dar o escape Lembra de Noé? Deus puniu o mundo Mas Noé e sua família Que obedeceram Entraram na arca Né? Então irmãos Deus pode punir O Brasil Mas se você jejumou Você vai ser Poupado O Brasil inteiro Passando fome E você com a dispensa Cheia de comida O Brasil inteiro Põe um desempregado Sabe mal o que faz E você tranquilo Em casa Balançando na sua rede lá E a dispensa Cheia de alimento É assim que funciona com Deus Se os teus filhos Não quiserem jejumar Deus vai Poupar Você Eu estou falando Na hipótese Na hipótese De Deus Querer punir o Brasil Deus vai poupar você Tá? Só que você Jejuou por eles Está jejumando por você E por eles Para Deus poupar eles E eu creio que Deus Vai atender a tua oração Eu creio que sim Eu creio Tá? Mas você fez sua parte Você está guardado E guardada No caso da irmã Tá bom? Mesmo que eles não queiram jejumar Faça você a sua parte Vamos fazer a nossa parte Então vai Porque é uma batalha espiritual Alguém perguntou aí Por que quando chega a hora de orar Dá muito sono É porque é uma batalha espiritual Irmão, quem não é inscrito no canal Se inscreva aí agora Tá? Ative o sininho Tá bom? Vai se inscrevendo Quem entrou agora Quem entrou no canal Não fazia parte Se inscreva agora Ative o sininho também Tá bom? Por que que na hora que eu vou orar Dá sono? E não é só de orar Quando você vai ler a Bíblia Já percebeu? Você vai ler a Bíblia Dá um sono Ah, porque aquelas letrinhas ali Mas tu pega o celular E lê as letrinhas Menorzinha Né? E tu não dá sono Tu passa a madrugada inteira Tá, 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 tá E batendo Dedo na tela do celular E teclando com alguém E você não dá sono Olhando a vida alheia Olhando o Facebook Olhando quem caiu Olhando quem foi levantado Olhando quem Com a atriz Que não sei o que Quem casou Não sei com quem Quem se separou Tu passa a noite inteira E não dá sono Mas quando tu vai Ler a Bíblia Tu dá sono Quando tu vai orar Tu dá sono Por quê? É batalha espiritual Se alguém tem dúvida Que existe o mundo espiritual Quer tirar a dúvida? Bota o joelho no chão E você vai comprovar Que ele existe Porque você vai sentir O efeito dele nessa hora Batalha espiritual Quando tu for orar Vai vir sono Daqui cinco minutos Tu quer levantar O joelho dói Da preguiça Entendeu? Tu fica ali o tempo todinho Sentado no sofá Nessa posição de aqui A noite toda Teclando Se alguém não fala Você muda de posição Tu nem percebe Quer dizer Tu não sente doer Mas tu dobrar os joelhos Falar que o Deus Logo o joelho dói O corpo dói A coluna dói Dá vontade de levantar É assim? Porque a batalha espiritual Isso é a prova De que realmente existe Demônios Existe o mundo espiritual Em que há seres demoníacos Que não querem Que nós oremos Que nós busquemos a Deus Que nós viemos jejuar Existem seres espirituais Que vão fazer de tudo Para nos impedir de amanhã Entendeu? Então isso é a prova Que existe o mundo espiritual Isso é batalha espiritual Por isso que você sente sono Quando vai orar Ou quando vai ler a vida Alguém perguntou Que percebeu Que muitos filhos Sabem jejuar Então ele está perguntando Se na minha opinião Se é falta de interesse Deles e aprender jejuar Ou os líderes Que não ensinam Irmãos Eu acho que A gente vai ficar No meio termo Né? Puxando um pouquinho Para cá E um pouquinho para lá Tanto as pessoas Não têm interesse Como também os líderes Não ensinam Porque tem muita gente Por exemplo O líder pode ensinar E mesmo assim Alguém não tem interesse Eu conheço muita gente assim Aqui mesmo na live Aqui mesmo na live Por exemplo Aqui eu não sei Quantas pessoas Nós estamos agora assistindo Nesse momento Mas Às vezes nós temos aqui 200 pessoas 300 pessoas Nesse momento Só que quando termina a live A gente vai olhar Tem 10 mil pessoas Que visualizaram Que entraram Por que que aqui Só vai ter 200, 300 Porque Umas saem E outras entram Aí por isso Aí quando termina O YouTube vai dizer Olha 10 mil pessoas 12 mil 20 mil pessoas Viram Entraram na live Porque Se todos ficarem E permanecessem Nós íamos ter 10 mil pessoas Assistindo ao mesmo tempo Por que que nem todas Ficam Porque nem todos Tem interesse Eu estou aqui Tentando incentivar Falar de assuntos Importantes Falei do apocalipse Falei de arrebatamento Mas nem todo mundo Fica Porque a pessoa Entra na live Aí eu vejo Que a jejum Não me interessa não Então eles não tem interesse Eu estou tentando ensinar Mas eles não tem interesse Eles saem e vão embora Então Uma grande parte Falta de interesse Das pessoas Mas outra parte Os pastores Talvez não ensinam Não entram nesse assunto Não ensinam Não incentivo Mas é um assunto É um assunto Que hoje não interessa Muito para muitas igrejas Acho que aí você já começou A entender Não interessa muito Para muitas igrejas Muitas igrejas Não vêem Esse assunto Porque é um assunto Que não vai gerar Aquilo que a igreja Não falaram todas O que algumas igrejas Querem de fato Porque hoje tem igreja Infelizmente virou comércio Então tem igreja Que busca outros interesses Isso aí não vai Não é interesse De algumas igrejas Então acaba não ensinando Mas é algo Muito importante Precisamos ensinar Porque o mundo espiritual Está aí E nós estamos Na batalha espiritual E nessa batalha espiritual As nossas armas São espirituais E as armas que nós temos Para lutar contra demônios São essas Jijum Oração Vigilância É isso aí Então o rapaz Falou assim Estou afastado Posso jejuar? Tanto pode Como deve Ele diz Estou afastado Posso enjoar? Pode Pode enjoar Tá? Jijum Sim amanhã E Faça exatamente isso Que eu falei Que eu ensinei Que o teu jejum Seja acompanhado De Obediência Arrependimento Porque você se afastou Então Aproveite logo Que você se afastou Agora já comece A se arrepender Me arrependi Porque me afastei Estou arrependido Dos meus pecados Porque você se afastou Acabou pecando lá fora Não foi assim? Ou bebeu Ou fumou Ou não sei o que Enfim Ou usou drogas Ou prostituiu Ou adulterou Ou mentiu Ou roubou Ou fez alguma coisa Que você não faria Quando estava na igreja Se afastou Ou fez coisas erradas lá fora Então agora é a chance É o momento De você Se reconciliar Com Deus Voltar para Deus Restaurar a sua aliança Para que o teu jejum Ele venha a ser agora Completo Seguido de obediência Seguido de convenção Seguido de De Reconciliação com Deus Né? Você se reconciliando com Deus Você está voltando para Deus Está voltando ao primeiro amor Resgatando o que você perdeu A tua aliança Será restaurada Então esse é o momento Propício Exato Para você Começar uma nova vida Com Deus Então o teu jejum Vai ser muito especial Vai ser muito bom Amanhã Melhor ainda Se você estiver Com Deus Estiver reconciliado Com Cristo Tá bom? Pastor, minha esposa é católica Pode jejuar? Alguém perguntando Um irmão perguntando Pastor, minha esposa é católica Ela pode jejuar? Sim Pode sim Esse jejum Conforme foi proclamado Para todo o país Toda nação Então Ela pode jejuar Porém Tentar explicar para ela Você já está vendo Aqui a Alain agora Para ela entender Que esse jejum É 100% Voltado para Deus Unicamente para Deus Explique para ela O jejum Você vai fazer Voltado para Deus Unicamente para Deus Não coloque ninguém no meio Nada Nada, nada, nada Não põe mais Não põe nada É um jejum Voltado para Deus Tá bom? E Deus vai estar sim Com certeza Isso vai ser um Um grande passo Para a libertação Dessa pessoa Porque o jejum Vai abrir aí Essa porta Para ela estar Chegando mais perto de Deus E aí não tem como No futuro Mais cedo ou mais tarde Ela vai acabar se convertendo Vindo para Deus Vindo para Cristo E a coisa vai Vai andar Né? Mas o jejum Tem que ser para Deus Qual a diferença Do jejum E uma consagração? É Então Jejum A liberta do jejum É a consagração Acho que eu falei dela Lá atrás Seguinte Jejum É ficar sem comer Abstença de alimento Eu posso jejumar Para mim mesmo É o jejum A pessoa A pessoa fica em jejum Ou seja Fulano Quer comer Não Aí mais tarde Ele vai o que? Quebrar o jejum Não é assim que a gente usa a linguagem? Quebrar o jejum O de jejum Você pode estar jejuando Para você mesmo Você não fez propósito nenhum Não ofereceu para ninguém Apenas com cinco meses Já é jejum Agora o que é a consagração? Consagração Ela vai É mais completa Ela vai além do jejum Consagração Você tem propósito Né? Eu estou me consagrando Para alguém E esse alguém é Deus Então a minha consagração Ela envolve jejum Oração Obediência Santificação Eu vou me santificar É uma série de coisas Né? Então isso é uma consagração É alguém se consagrar para Deus É alguém se Se Separar Para Deus Ou por um período de um dia Ou de um mês Ou de um ano Isso é uma consagração Eu estou me consagrando A Deus Por exemplo Tem pessoas que ficam três dias Sem comer Em jejum E orando Né? Sem falar com ninguém Trancado no quarto Ou seja Ele estabelece o propósito Como é que ele quer fazer Então ali ele está Se consagrando Para Deus Consagrando a vida dele Para Deus Então isso é consagração Não é Consagração não é só ficar sem comer Tem que ter propósito Eu tenho uma Um moço aqui Disse assim Minha esposa está grávida Como é que faz para jejuar? Um Está perguntando se A esposa dele está grávida Como é que faz para ela jejuar? Eu acho que cabe na mesma pergunta A outra pergunta Não, não A outra pergunta aqui Aproveitar É a mesma resposta Eu acho que tem uma mulher Que diz que está Como é que faz Tomar remédio Como é que faz para jejuar? Isso É o que eu falei O que vale a qualidade Do teu sacrifício O que vale O teu sacrifício A tua esposa está grávida Até quanto tempo Ela pode ficar sem comer? Até quanto tempo O médico Estabeleceu? Ela tem que comer De quanto em quantas horas? De duas em duas? De uma em uma? De meia em meia? Enfim Quanto tempo? Você fala assim Ah pastor Ela pode ficar até duas horas Sem comer De duas em duas horas Ela tem que comer Ok Então ela vai jejuar De seis Às oito De sete às nove Vamos dizer assim Né? Então ela vai ficar um tempo Sem comer O importante ali É o nosso propósito É a pessoa que perguntou aí Sobre Tomar remédio É a mesma resposta Você pode ficar duas horas Sem comer? Três horas? Pode Então fica três horas Pode ficar só duas Não, você pode ficar só uma hora De uma em uma hora Tem que comer Então você vai ficar só uma hora Sem comer Quando der uma hora Tu entrega o teu jejum Senhor, eu estou te entregando Meu jejum Na consagração Em favor do Brasil Da nação Do nosso povo Saga nossa terra Enfim, entendeu? Então o teu propósito ali O teu sacrifício Vai chegar perante o Senhor Perguntando se o jejum vale Enquanto estamos dormindo Ou devemos começar Quando acordamos E seria a nossa hora De nos alimentarmos Olha irmãos É o seguinte O jejum Ele vai valer aí Quando o dia amanhecer Que é geralmente A hora que você costuma comer Né? Tá Você costuma tomar café da manhã O que? Sete da manhã? Seis horas? Sete horas? Por ali? Então dali pra frente Você vai abster Do café da manhã Você vai rejeitar ele Você vai renunciar o café Começou ali o seu jejum Se dobrou os joelhos Mas seu dia dobrou os joelhos Começou o seu jejum Digamos que você vai Jumar até Sei lá Até as 17 horas 5 da tarde Quando foi lá Quando foi lá pra meio dia E você deu sono Posso dormir? Posso O teu sono não vai quebrar o jejum O jejum Vou repetir É a abstinência de alimento É você não comer Não é não dormir Tá bom? Então o teu sono não vai quebrar o jejum O que vai quebrar o jejum É a comida Que você fez o propósito De não comer Você não fez o propósito De não dormir É É quanto tempo Depois de comer Que pode enjuar Começar o jejum E se outra pergunta Também aproveitar É meia noite Ou pela manhã? A primeira perguntou É quanto tempo Depois de comer Pronto É Eu vou explicar do jeito Que eu entendo Vai ter pastor Que vai ensinar de outro jeito Cada um ensinar de uma forma Eu entendo assim Que A noite você come Você janta Né? Ok Então é a noite Tá Agora Amanhecer o dia Amanhecer o dia Por exemplo Eu posso comer Meia noite Meia noite Né? E aí E aí Eu posso começar o jejum Agora Seis da manhã Que eu vou dormir De meia noite até seis Acordei Vou jejuar Então assim Não tem um tempo exato Quanto tempo depois Né? É Que você comece A gente comece O dia Se você Sei lá Você comeu ali Talvez três da manhã Então você vai começar A gente mais seis Que amanhecer o dia Então amanhecer o dia Que seria a hora De você ir oito da manhã Pra quando for seis horas Começar a jejuar Então aí Você vai ter que enrolar a Deus Ninguém engana a Deus Ninguém enrola a Deus E eu tão Não vai por aí não Tá? Vamos fazer diferente Tente comer Tente comer até no máximo Meia noite Até meia noite Você tá liberado Tá bom? Até zero hora Você tá liberado Pra comer Depois de zero hora Ninguém come mais Ok? Fica melhor assim A irmã que disse aqui Que toma remédio Uma hora da manhã Mas ela costuma jejuar Meia noite Aí ela ora E pede a exceção Dessa hora Que ela tem que tomar Esse remédio E tá perguntando Se essa atitude Se é certa Tá, deixa eu tentar entender aqui A irmã falou que ela Ela toma remédio Uma hora da manhã E geralmente Ela dá início ao jejum Meia noite Doze horas da noite Doze horas da manhã Na oração Ela disse que Apresentar a Deus Pega a Deus É exceção Dar uma hora da manhã Pra tomar o remédio E dar continuidade Ao jejum Ok Tá certo irmão É isso aí É assim mesmo Tá? A irmã tá fazendo correto Veja bem A irmã está O jejum Mais uma vez Você se absteia daquilo Mas você Você tá se absteia De que? De alimento De arroz Feijão Carne O Daniel Por exemplo Daniel 10 de 2 E 3 O Daniel Ele não Ele não Ele não Ele não Teve a abstinência completa Ele se absteve A pena de algum tipo De comida Que ele costumava comer Porque ele era o vice-rei O vice-presidente Então ele passou a comer Comida que ele não gostava Comida que não fazia Parte do seu cardápio Ele não se absteve Se absteve total No caso da irmã Ela não está comendo Ela está apenas tomando Remédio Que é pra saúde E Deus entende Irmão Se tem alguém Que nos entende É Deus É Deus Deus nos entende Então Deus sabe Que ela não tomou O remédio Não é pra se alimentar Esse remédio Não é alimento Esse remédio É o que dá Sobrevivência Do seu corpo físico A irmã precisa Desse remédio Pra poder sobreviver Então isso não é alimento A irmã está Abstendo-se de alimento E não de remédio Ok? E se tiver Sai de casa Pra resolver alguma coisa Interferir no jejum Mas não se interfere no jejum Olha Se você puder Se você tiver condição Puder Ficar em casa Melhor É Agora Toda regra Tem uma exceção Precisa sair de casa Ah vou ali só passear Aí não Não faça isso não Porque você vai passear Vai ter que contar com as pessoas Vai bater papo No meio daquele papo Lá daquela prosa Você acaba falando Que não deve Contando piada Sorrindo da piada De alguém Olhando pra uma moça Que passou a colar Mal vestida Enfim Isso vai ter que É o supermercado Né? Agora Quando é uma questão De necessidade É diferente Tá bom? Aí é uma regra É uma exceção na regra Então No caso dele Dela aí Ou dele Não sei Tem que ir pros supermercados Né? Ok Então Vá lá Tá? Vá nos supermercados Mas faça de tudo Pra não sair do foco Estar no supermercado Fazendo suas compras Mente ligada com Deus Espírito ligado com Deus Falando com Deus No seu espírito Mesmo que não abra borra Pra ninguém ficar zombando De você Ou achar que você é doido Mas fica no seu espírito Falando com Deus Deus eu te amo Meu pai Eu te glorifico Obrigado Senhor Por essa oportunidade Que o Senhor tá dando Enfim Se agradece o pai Até mesmo Pelas lutas que estamos passando Porque a Bíblia diz Que temos que dar graça A Deus em tudo Né irmãos? Então a luta Ela nos faz alcançar a vitória Se nós não tivéssemos tido O coronavírus Nós não estaremos agora Ensinando jejum E o povo gostaria amanhã Jejoando o Brasil inteiro Jejoando a Deus Então olha só Uma coisa puxa a outra Então Às vezes Aquilo que parece ser ruim Não é tão ruim assim né? Às vezes aquilo É uma prova Que vai te dar um diploma Lá na frente Ok? É um deserto Que vai te fazer chegar Em Canaã Fortalecido Então não há um mal Que não traga o bem Né? Então por isso diz Que Deus converte A maldição em bênção E é o que eu tô fazendo agora Se inscrevam no canal Ative o sininho Para receber notificações Deus abençoe a todos E esteja só uma senhora Que o amor de Deus Nosso Pai A graça do Senhor Jesus Cristo A comunhão do Espírito Santo Esteja com todo o povo de Deus Hoje e sempre E todos digam Amém Maranata Maranata Ora vem Senhor Jesus A graça do Senhor Jesus